Olá a todos, eu sou Renata Levy, das páginas Dona Fada. Os nossos vídeos das próximas duas semanas, esta e a próxima semana, será para apresentar esse conjunto. É uma saia com cos alto e alcinhas tipo suspensório e uma blusinha comum com golinha que pode ser esporte ou fechadinha assim, manguinha comprida. Semana passada fizemos a saia, esta semana faremos a blusa. O molde pode ser encontrado aqui na descrição do vídeo, na parte de baixo aqui do vídeo. E é fornecido gratuitamente nos tamanhos de 2 a 9 anos. Vamos começar a nossa costura e vamos ver então as peças que nós vamos usar. Nós vamos começar fazendo a gola. Então nós vamos pegar o tecido do direito da blusa e do lado avesso deste tecido nós vamos colar uma intertela, pode ser da fina ou da média. Colar da intertela, e vocês prestem atenção na hora de colar, vocês recortem uma intertela maior do que a que nós vamos usar, coloquem sobre o tecido com o lado brilhoso voltado para o tecido. E pelo lado do tecido vocês vão colocando ferro de 10, 12 segundos aos poucos para que ela colhe totalmente. Todas as pontinhas, ó, tudo coladinho. Que é para depois na hora que a gente lavar não ficar formando bolha. Depois de colada a intertela nós vamos então pegar o nosso molde, vamos alinhar e riscar primeiro um lado. Riscamos nós vamos virar o molde, alinhar o centro, ao centro que nós já riscamos e riscar o restante do molde. Colocaremos direito do tecido sobre o direito do forro e vamos costurar essa gola acompanhando a marcação que nós fizemos. Esta parte é o decote, o decote nós não vamos costurar. E além da gola nós temos aqui a parte das costas nós cortamos na dobra do tecido uma vez. A manguinha nós cortamos o tecido dobrado, eu já abri e passei. Vamos cortar duas vezes para as duas manguinhas. E vamos cortar também duas vezes a parte da frente. E a parte da frente tem uma maneira diferente de ser cortada que eu vou mostrar para vocês. Vamos então ver como nós cortaremos a parte da frente da blusa. Nós temos aqui um tecido, as duas partes do tecido. Ele está dobrado, mas não precisa ser necessariamente dobrado, tá bom? Pode ser aberto aqui. O que nós temos que fazer é nós vamos alinhar o centro da frente aqui no tecido. Vamos marcar cinco centímetros para dentro do ombro aproximadamente e vamos dobrar esses cinco centímetros. Desta forma. então agora nós temos aqui um tecido que está dobrado e vai ficar dobrado, tá bom? Aqui não tem necessidade, nós vamos inclusive abrir, mas aqui ele vai se manter dobrado. Feito isso nós vamos alinhar o centro da frente na dobra do tecido, vamos alfinetar e vamos recortar da maneira como está. Uma vez recortado nós teremos ele dessa maneira. Eu abri aqui onde eu tinha dobrado o tecido e agora nós temos uma parte e a outra parte da frente. Já com o acabamento da parte frontal da gola. Agora nós podemos colocar um sobre o outro desta maneira como vocês estão vendo, tá bom? Direito voltado para o outro lado para o direito. Aqui é a parte lateral da blusa, aqui é o acabamento do abotoamento que nós acabamos de cortar. Nós podemos agora arredondar um pouco este lado do acabamento, não deixar ele completamente reto e fazer o novo corte. E agora já com o desenho definitivo do abotoamento nós vamos dar um pequeno pique aqui no centro nas duas partes, tanto aqui em cima quanto embaixo, para marcar onde será a dobra. Começamos a nossa costura costura fazendo o acabamento aqui na parte de dentro do abotoamento. Eu já marquei com o ferro, então nós vamos virar e passar um zigue-zague. Se você quiser passar costura reta, vire uma vez e vire novamente. Fizemos isso de um dos lados e fizemos isso do outro lado também. Então nós estamos com a nossa parte da frente já preparada. A golinha nós costuramos como indicado, tiramos o excesso aqui nos cantos, deixamos uma margem de tecido pequena e vamos virar e passar. Virada e passada nós estaremos com ela desta maneira. Vamos reservar e vamos começar agora a fechar a blusa propriamente dita. Aqui nós temos a parte das costas, direito do tecido voltado para nós. Aqui nós temos uma das partes da frente. Este é o lado direito, então nós vamos virar o lado direito para o lado direito das costas, alinhar o ombro e costurar apenas o ombro, não a parte do abotoamento, tá bom? Só o ombro. Faremos isso de um lado e do outro. Costurados os ombros, nós passamos um zigue-zague, virei essa costura para o lado da frente e passei uma costura aqui e aqui, segurando a costura interna. Ficou como se fosse uma costura inglesa, embora não seja uma costura inglesa. Aqui no centro do decote das costas, nós unimos os ombros e marcamos o centro. Marcamos também o centro da gola. Então, agora nós vamos colocar a gola. Este é o lado direito da gola, este é o lado direito da blusa. Nós vamos alfinetar o centro da gola no centro das costas da blusa e vamos continuar alfinetando até o final. Ao alfinetar a primeira parte, nós vamos agora alfinetar a segunda parte e vamos manter a distância que a gola ficou do centro, que é a vira do abotoamento aqui, nós vamos manter a mesma distância do outro lado. Então, dobramos o outro lado e vamos marcar aonde esta gola terminou. Agora, nós pegamos a ponta da gola, vamos alinhar na marca que nós fizemos e vamos alfinetar esta segunda metade ao contrário. Alfinetamos a primeira do meio para a frente, vamos alfinetar agora da frente para o meio. E agora, nós vamos passar uma costurinha segurando a gola na blusa. Não é a costura definitiva ainda, então, ela pode ser próxima à margem. Estamos com a golinha costurada, lado direito, lado direito, tanto da gola quanto da camisa. Aqui está o vinco que nós fizemos, que é o abotoamento, que ficará para o lado de dentro. Para fazer esse acabamento agora, nós vamos, primeiramente, ia me esquecendo, nós vamos fazer o mesmo acabamento que fizemos aqui, vamos fazer aqui na parte correspondente ao ombro. Agora, onde nós marcamos, que é o vinco do centro da frente, nós vamos dobrar. Vamos alfinetar esse trecho por sobre a gola. Vamos fazer isso tanto de um lado quanto do outro. Então, observem, nós dobramos a vira do abotoamento para cima do lado direito da blusa, fechando a parte do decote da gola. Nós vamos costurar agora este trecho usando a nossa margem de costura normal de um centímetro. Depois de costurado, nós estaremos com o decote dessa maneira. O que nós vamos fazer agora é cortar um pedaço de viés, este tem três centímetros de largura. E vamos costurar esse viés do centro até chegar cerca de um centímetro para dentro da vira do abotoamento. Tanto de um lado quanto do outro. Então, de um centímetro para dentro da vira até um centímetro para dentro da outra vira, nós vamos costurar esse viés, obedecendo a mesma margem de costura que usamos aqui. Costurado o viés, nós vamos fazer o pique que nós fazemos habitualmente ao redor do decote. Todos os piques já foram feitos. Aqui no cantinho, nós já vamos aproveitar e tirar o excesso de tecido. E agora, nós vamos virar, tá aqui as costas. Nós vamos virar esse viés, dobrar por sobre a costura e costurar o viés a partir do ombro. Do ombro até o outro ombro, fazendo o acabamento das costas. Costurado o viés, nós vamos agora virar o abotoamento para o lado direito. Já fizemos todos os piques, como eu disse, é só fazer a volta. Pronto, viramos a parte do abotoamento para o lado avesso e o lado direito estará perfeitinho. Então, nós vamos passar a ferro, ajeitando direitinho essa curva. E aqui, aonde encontra o ombro com a vira do abotoamento, nós, pelo lado direito, vamos passar uma costura por sobre a costura que nós já havíamos feito. Dessa maneira, tá seguro e o lado direito tá aqui, perfeitinho. E vamos, então, colocar as manguinhas. Colocamos as mangas e costuramos as laterais. Colocação de manga e a costura da lateral, nós já vimos em vários outros vídeos. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição deste vídeo. Vídeos de outros modelos onde nós já colocamos manga, caso vocês não se lembrem ou não tenham visto ainda. Então, depois de colocada a manguinha e fechada a lateral, nós vamos fazer a barrinha na manga. A minha sugestão é que vocês dobrem como tá aqui, olha. Dobrei, passei a ferro. Depois de dobrada e feito o vinco da barra, então, nós levamos a máquina, fazemos a segunda dobrinha e costuraremos a máquina. Ela vai ficar dessa maneira. Para fazer a barra, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós estamos aqui com o nosso abotoamento virado para a direita. O que nós vamos fazer é virar esse abotoamento, aqui onde fizemos a marca do vinco do abotoamento, que é o centro da frente, nós vamos virar para o lado avesso. E aqui nós vamos marcar dois centímetros e passar uma costura daqui, do centro da frente até o final do abotoamento. Desta maneira. Passada a costura, nós vamos tirar o excesso aqui na ponta e virar para o lado direito. Estaremos com a vira do nosso abotoamento desta maneira. Para finalizar agora a barra, aqui onde nós dobramos os dois centímetros, nós vamos dobrar meio centímetro para dentro e fazer esta barrinha, a máquina, daqui do começo da vira do abotoamento até a outra vira do abotoamento. Para facilitar, o ideal é que você marque a ferro, essa primeira dobra, e depois faça a segunda dobra e costure a máquina. Então, depois de feita a barrinha, feita a barrinha nas duas manguinhas, nos restará apenas fazer as casas e colocar os botões e estaremos com a nossa blusinha pronta. E vamos então fazer estes ajustes finais para ver como é que ela ficou. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí